Daniel Portela, médico-pediatra. Eu vou fazer um vídeo curto aqui de uma mãe que traz que o filho é muito agitado, respondendo as dúvidas e os comentários, e que mesmo ela mudando de endereço, da casa, o espaço, um espaço maior, provavelmente aqui, acho que com um quintal, e não mudou nada, não mudou nada do comportamento do filho. Eu sugiro que vocês assistam aqui causas de irritabilidade. Eu fiz, se não me engano, sete causas de irritabilidade. É um vídeo que está bacana e que você, bem possivelmente, vai encontrar causas da agitação do seu filho lá nesse vídeo. Bem, é preciso olhar o comportamento da criança como se fossem palavras, como se fossem uma mensagem. Muitas vezes essa criança se comporta de uma maneira socialmente inadequada, tentando chamar a atenção dos cuidadores, dos pais, para uma mensagem que eles querem dizer. Eu estou precisando de mais carinho, eu estou precisando de mais atenção. Mãe, olha para mim, olha o que eu sei fazer, olha o que eu aprendi a fazer. Eu preciso mais do seu cuidado, eu quero estar mais perto de você. Ouvir, mãe, não me compara muito com o meu irmão, eu estou me sentindo menor, colocado à parte. Tem alguma mensagem que essa criança pode estar tentando passar para você? E é isso que você tem que tentar buscar. Em algumas situações, se essa criança foi muito agitada, e aí essa agitação não é só dentro de casa, é na escola, já tem alguns prejuízos sociais, porque a escola começa a chamar a atenção, às vezes o amiguinho no parque, os amiguinhos, outros alarmes começam a aparecer, porque essa agitação, essa irritabilidade se torna tão pronunciada que ela traz um impacto social, na socialização dessa criança, um impacto negativo. Então, aí é preciso também uma avaliação com um profissional, um pediatra, se você preferir um psiquiatra infantil, um neuropediatra. Acho que começar com um pediatra é uma excelente opção, um bom pediatra. E avaliar se esse desenvolvimento está adequado ou não. Ou, às vezes, como eu percebo muitas vezes no consultório, é apenas uma criança que está precisando jogar energia para fora, ou está precisando ser ouvida, e está tudo certo com essa criança, não tem nada de distúrbios de comportamento, TDAH, etc. Então, vamos partir do simples e tentar compreender as crianças a partir do seu comportamento. Se esse conteúdo foi relevante para você, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixe nos comentários suas experiências. Obrigado.